Primeiro foi o susto. Uma pandemia? Ninguém estava preparado para isso. Vamos suspender as atividades durante 15 dias, muitos disseram. Os dias se multiplicaram e se tornaram meses, que pareciam não ter fim. Medo, incertezas, isolamento. Como bons seres vivos, fomos desafiados a nos adaptar. A faculdade passou a ser online, o trabalho em regime de home office, da porta para fora de casa, máscara e álcool em gel. Oito meses se passaram e o que era estranho chega quase a se confundir com o que é normal. Oito meses se passaram. I came home for you, cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now is my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised. If you leave, I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for you. Ocean blue, I come home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now is my time to go. I'll be waiting while you're not alone. I'll be waiting while you're not alone. Here you are. I'll be waiting while you're not alone. I'll be waiting while you're not alone. I'll be waiting while you're not alone. I'll be waiting for you. 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 If you are waiting for your life, I'll be waiting for you. dentro I think about your day and ask you how it is Why are you... Segundo consta, o mundo acabando Podem ficar tranquilos Acaba voltando Tudo aqui Reconstruam tudo Segundo a planta dos meus versos Vento, eu disse Nuvem, eu disse Sol, casa, rua Reinos, ruínas, anos Disse como éramos Amor, eu disse Como E como era mesmo Now I know What I should do Amor, eu disse Amor, eu disse Amor, eu disse